Vai, deve ser mais uma produção do Big Bang É de baixo a moço e o quarteto fantástico Aqui na CDB Toma, toma, toma Sarra, sarra confirmada As novinhas vão sentando, vão sentando, vão sentando na piroca Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho na piroca Vai de ladinho, de ladinho na piroca Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho na piroca Aqui na CDB Vé, rebolé, 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 rebolé Ebolando de lá Vé, rebolé, 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 rebolé Embolorando de quatro-nove E a taradinha tá me deixando instigar Aqui na CDT Toma, 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 toma Sane, ô Sano, Sane, Sano Toma, toma, toma Sane, ô Sano, 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 Sano Tá ra, sara confirmada As novinhas vão sentando, vão sentando, vão sentando na piroca Vai de latim na piroca Vai de latim na piroca Aqui na CDT Vem rebolê, 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 rebolando de lado Vem rebolê, 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 rebolando de quatro Novinha taradinha tá me deixando instigado Toma!